E a gente volta a falar das queimadas e de desmatamento. O novo relatório do Instituto Imazon, divulgado hoje, indicou que o desmatamento na Amazônia Legal cresceu 66% no mês de julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente conversa agora sobre esse assunto ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite pra você. Notícias ruins, não é? É isso mesmo, Alex. Boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham. O Imazon é um dos institutos mais respeitados na pesquisa nesse segmento ambiental. E mostrou que 66% teve um aumento de 66% em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa pesquisa foi apresentada hoje e coincidentemente também coincide com os números apresentados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Números que contrariaram o presidente Jair Bolsonaro e que fez com que o presidente do INPE, Ricardo Galvão, fosse demitido no último mês. Vale ressaltar também que a própria relação do governo ambiental, do governo federal, com relação ao meio ambiente, em países como a Noruega e também como a Alemanha, que investem no fundo da Amazônia, não anda bem com relação ao governo federal. Exatamente porque eles não estão satisfeitos com os dados apresentados pelos órgãos ambientais aqui do Brasil. Volto com você ao estúdio. Jim, muito obrigado pelas informações. E a gente tem um editorial do Jornal em Tempo sobre esse assunto que você acompanha agora. Amazonense que não é bobo nem nada, sabe muito bem que somente os loucos costumam rasgar dinheiro. Mas na atual quadra política brasileira, onde ninguém entende ninguém, eis que o presidente Jair Bolsonaro não está nem aí para os quase 4 bilhões de reais que Noruega e Alemanha despejam no fundo da Amazônia, que financia projetos de desenvolvimento sustentável e de combate ao desmatamento. Como gosta de dizer que é um político diferente, que implantou uma nova política no Brasil, espera-se que ele tenha um plano muito bem desenhado para repor esses investimentos estrangeiros, que eles possam trazer desenvolvimento sustentável para a região o mais rápido possível. Que nossos políticos e a sociedade civil fiquem atentos e mostrem que aqui não é a casa da mãe Joana. Uma boa noite e um bom final de semana. Muito obrigado, Gerson Severo Dantas. A gente segue falando de política. O prefeito Arthur Neto criticou duramente o vice-governador Carlos Alberto pelo envolvimento dele com invasores de terras. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O prefeito Arthur Neto criticou duramente o vice-governador Carlos Almeida pelo trabalho desempenhado por ele quando defensor público dos direitos difusos na consolidação da invasão Cidade das Luzes no Tarumã. Arthur lembrou que a invasão hoje é porta aberta para o tráfico de drogas em Manaus. Carlos Almeida se defendeu dos ataques e disse no fim da manhã que o prefeito de Manaus Arthur Neto tem devaneio senis e recomendou que o tucano seguisse o exemplo de Pelé, respeitasse a própria história. O superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, assinou uma resolução que cancela a doação de 3 mil hectares de terras no distrito agropecuário da SUFRAMA ao empresário Carlos Braga, pai do senador Eduardo Braga, do PMDB. A área foi doada em 1978 e agora foi considerada improdutiva pelo chefe da SUFRAMA, amigo do presidente Jair Bolsonaro. E a Câmara Municipal vai conceder ao empresário do ramo de pesquisas eleitorais, Durango Duarte, o pai Durango de Ogum, como é chamado pelos políticos do Amazonas, a medalha de ouro Cidades de Manaus por relevantes serviços prestados à sociedade manauense. A iniciativa é do vereador Joelson Silva, do PSDB. E atenção a você, motorista que utiliza aplicativos para captação de passageiros. Em breve, essa categoria trabalhista pode se cadastrar como microempreendedor individual, garantindo o direito a se aposentar e até de receber outros benefícios. Mais de 10 mil motoristas de aplicativo trabalham todos os dias nas ruas de Manaus. São autônomos que encontram na modalidade uma forma de sustento. Muitos deles, na verdade, nem se tocavam de que deviam recolher algum imposto ou alguma coisa assim. Mas agora eles já têm essa noção de, poxa, como é que vai ficar a questão da minha aposentadoria, como é que vai ficar a questão do imposto de renda. Uma dúvida frequente dos motoristas é sobre o direito à aposentadoria. Um decreto que permite que os motoristas de aplicativo façam cadastros como microempreendedor individual foi aprovado no último dia 24 pelo prefeito de Manaus. Dessa forma, eles poderão pagar o INSS e finalmente ter o direito à tão sonhada aposentadoria. Em maio, Bolsonaro já havia publicado um decreto para permitir que esses profissionais passem a contribuir ao Instituto Nacional de Seguro Social. E foi com essa publicação que facilitou a aprovação da lei municipal. O principal benefício para o motorista de aplicativo que tem interesse em se formalizar é que ele vai poder contribuir com o INSS dele a um preço reduzido. Com o ajuste, o motorista paga a contribuição com preço reduzido. O decreto foi apresentado, mas segue em fase de implementação. Os motoristas só poderão fazer o cadastro como MEI quando o cadastro na plataforma do SEBRAE for atualizado mediante autorização do governo federal. E agora um recado a você que está inscrito em programas sociais. O governo federal enviou um documento identificando a data para atualizar os cadastros junto às secretarias. O problema é que tem muita gente que ainda não regularizou essa situação e corre o risco de perder o benefício. A sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania ficou assim, lotada de beneficiários. Eles são dos grupos de 1 a 5 dos programas sociais que fazem parte do Cadastro Único. Hoje foi o último dia para esses grupos. Se você é do grupo 6, fique atento porque o atendimento começa a partir da segunda-feira, dia 19, e vai até o dia 18 de outubro. Se você for chamado a partir de segunda-feira, você faz parte desse grupo 6. Agora é muito importante lembrar que as pessoas poderão procurar a sede da Semás, que fica aqui na Avenida Irão. As pessoas poderão ir também ao Shopping Felipe Dau, onde nós temos uma subcentral, ou poderão ir a um dos 20 crais espalhados em toda a cidade de Manaus. E a gente volta às notícias policiais. A polícia prendeu hoje dois homens por suspeita de participação em cinco homicídios na zona sul de Manaus. A dupla havia sido presa durante uma troca de tiros com a polícia. Porém, durante a investigação, foi constatado que Francisco Chalon Bezerra de Araújo e Level de Freitas Vilhena são suspeitos de envolvimento em pelo menos cinco assassinatos ocorridos na zona sul da capital. O mais recente foi terça-feira, foi um funcionário do Detran, que ocorreu aqui na zona sul. Mas, segundo a delegacia de homicídios, eles são suspeitos de mais cinco homicídios que possam estar relacionados com esse crime. De acordo com a polícia, no dia do tiroteio, na rua General Glicério, na Cachoeirinha, o terceiro membro deste grupo criminoso, Carlos Henrique dos Santos Silva, de 20 anos, foi baleado e morto pela polícia. Ainda na zona sul da capital, foi preso Arnaldo Ferreira de Araújo, de 24 anos. Com ele, foi apreendido uma quantia de drogas, uma arma falsa e uma agenda, onde está escrito vários esquemas de uma boca de fumo e de uma facção criminosa que atua no bairro Japim. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, identificando esses homicídios, esses traficantes da nossa área. A polícia informou que denúncias anônimas estão ajudando na localização desses suspeitos, membros de facções criminosas. E olha, a gente agora fala de política. Um ex-candidato a vereador do município de Iranduba, foi preso nesta madrugada, suspeito de tráfico de drogas. Frank Mendes Siqueira é filiado ao PSDC e disputou a eleição municipal de 2016. Mais detalhes com Mariana Rocha. É isso mesmo, a polícia chegou até o Frank Siqueira por meio de denúncia anônima. A denúncia dizia que havia um veículo de cor cinza transportando drogas lá no São Raimundo, que é um bairro da Zona Oeste, aqui da capital. A polícia abordou esse veículo que o Frank Siqueira dirigia e foram encontrados aí uma arma calibre .38, também cinco tabletes de drogas, supostamente maconha do tipo skunk, que é a mais cara comercializada hoje no mercado, além de balança de precisão e também embalagem para drogas e munições intactas. O Frank foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia para esclarecer aí essa situação. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. E aí, você de casa, está gostando do nosso jornal? Pois é, temos agora o terceiro bloco e você vai ver a seguir. Manaus participa do penúltimo treino antes do jogo decisivo contra o Brusque, valendo a taça da Série D do Brasileiro. Agora são... Que horas são? 18 horas e 35 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. O Jornal em Tempo volta já.